Salve galera, sumi né, tô de volta, pesqueiro alvorada aqui em Santa Isabel e hoje a gente tá com nosso amigo Roberto aqui ó. E aí, como você tá? Beleza? Entendeu? Olha os camaradas estão ali. Eu vi, mas eles já estavam até pescando. Aí eu falei, deixa eu pegar as casinhas, depois eu vou lá falar com eles. Fechou, então vamos lá. Quer ir lá cumprimentar o camarada? Vamos cumprimentar eles. Vamos lá, vamos lá. Fala Fê! Olha ele aí. Como é que você tá? Opa, esse aqui é o Roberto, o Fernando. E aí Renaldo, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tá certinho? Beleza? E aí Dudu? Olha a camisa já ó. Você tá bem? Beleza? Tranquilo? Garoto, propaganda. E aí? Traz as piras? Vamos ver né? Joga ali ó. Onde tá escorrendo água ali ó. Ali tá, é? Dá bem ali? Dá. Ah então vamos lá, vamos lá para a gente não perder o lugar. Já foi? Já foi e voltou. Olha o Viva aqui ó. Não, não, desliga isso aí. Olha lá ó. Tá usando o que? Disca nesse abói aí? Ah, saiu o primeiro aqui já ó. Não, desliga isso aí, pelo amor de Deus. E se for grande? Só se for grande né? E filma. Você sabe o que que é direitos autorais? Sabe né? Aham. Ih, é pacu mesmo. É pacu mesmo? É pequeno, olha. E é pequeno ainda né? Desliga, desliga, desliga. Faz passar esse bichão aí não. Por quê? Sabe o que é pacu? Ah, olha o tamanho do bichinho aqui, se for tilapia. Aí eu edito na edição, eu tiro na edição. Não, não. Escapou. Escapou? Não, escapou. Escapou não. É tamba, porra. É tamba, porra. Ah, não. Então aí, ainda bem que eu tava filmando. Primeiro tamba aqui, Fê ó. Ele precisa se alimentar né? Senão vai chegar uma hora que... Já posso ir embora. Já posso ir embora. Você quer lavar? Bora, bora. Vamos começar aqui, senão não pesca. Ó a pesca aí. Ó o cabelo do Fê ficou muito louco mano. Top né? Também. Barbeiro top. Não? Vou falar pra vocês por que que eu tô sumido. Também não sei, é brincadeira. Mas eu tava, eu tô com a costela, tô me recuperando. A costela tá... Tá dolorida ainda, machuquei a costela. Tá trabalhando demais. Graças ao Neto. Neto, obrigado viu? Show de bola cara. Brigadão aí pela... Pela colaboração aí. Pra ficar um tempinho distante aí da galera. Do Youtube. É zoeira, abração meu irmão. Tamo junto aí. Vou ver se eu consigo pegar uma pida arara aí pra você. Levar no aquário aí. Pra gente cuidar dela. Vamos ver o que que acontece hoje aí. O dia vai começar agora. Então já se inscreve no canal. Deixa o seu like aí. Compartilha. Tamo junto. Aí sim. Que vem é mais hein. Que vem é mais. Aí manja hein. Vocês vão levar peixe? Não! Boa tirápia né Beto? Ó, primeiro. Pra começar... O dia. Tinha que ser o Roberto. Aqui o Fico até matar. Jogou de fumo. É um atrás do outro. É um atrás do outro. É um atrás do outro. Você viu? Eu falei pra você né? É. Aê mozão. Pescou o peixe pela manhã. Demorou pra caramba. De acontecer. Aê mozão, o que diz? A ração na pinga. Furadinha. Furadinha carapinheiro. E o seu material aí? Então eu tô usando uma carretilha que eu comprei na Wish. Uma carretilha de doze rolamentos. Uma varinha dois metros e quarenta. Cobra. Vinte libras. Tá brigando hein, mano. É um peixe bom aqui hein, mano. Tá brigando, brigandinho. Agora ele tá cansando, ó. Será que é, mano? Pô, que era pacu. Mas pacu ele cansa rápido. Será que é pacu mesmo ou, Roberto? Não. Porque ele... Tá brigando igual tamba, mano. Olha isso. Tá indo de muita. Ah, olha só. O camarada lá, o Ney, o Ney de Guará, sempre manda um abraço pra ele. O Ney hoje ele tá em alto mar. Ele falou que ia mandar umas fotos, uns vídeos lá pegando umas espadas, vermelhinho, olho de cão, né. Tomara que ele esteja pegando bem lá. Ele tá chorando lá. Verdade. Ó. Marcião. Marcião de Americana. Abraço, irmão. Saudades de você aí. A gente tem que marcar uma pescaria junto. Marcião de Americana. Abraço pro Beto. Pro Brunão. Saudades de pescar com essa galera aí. Aqui não ia escapar de jeito nenhum, ó. Aí galera, o anzol quando é sem parpa, ele sai rapidinho. E aí não machuca tanto o peixe, né. Deve ter uns sete quilos. Vai pesar? Mais ou menos. Não, não, não. Mais ou menos. 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 Beleza? Primeiro do dia. Bora pro próximo. Pode furar essa raçãozinha aí que tá vindo. Vai dar briga hoje, hein. Dois a um? Dois a dois? Dois a um. Hoje vai dar disputa. Esse sim, Pacu. Certeza. Valeu, mano. Obrigado, hein. Valeu, mano. Ai... Certo? Ali. Professor que deu tocando ai com esses times... E aí, amor. Aí... Okey, coca? agrou, x04 Como... E aí Ney o pacu aí ó para você esse aqui Beleza peraí galera peraí que eu tô fisgando aqui o peixe tá vindo e até me acabou de pegar uma trinchando olha o tamanho perdeu não perdeu nada dá um apoio aqui o Roberto fazendo um favor que eu pego lá eu segurei ele e só os pouquinhos não fecha de uma vez não para não travar e vai lá perto lá mano ele pulou e vamos pro próximo obrigado aí ó o beijinho que a gente tá usando galera tá vendo ó tá saindo atrás hoje vai ser o pacu uma trincham esse beijinho é aquele artificial que eu fiz o vídeo mostrando para vocês eu vou até deixar o link aí vai aparecer na tela aí para vocês na descrição do vídeo Beleza é isso aí vamos para o próximo lançar lá de novo pode arremessar de novo que pega é porque eu acho que eu não fisguei ele quer dizer mozão mozão aprendendo beijinho beijinho é artificial ó isso daqui eu não podia esquecer um abraço para o molecão pescador aí caiaqueiro para ele para o irmão dele para o Anderson e é para o Vitão também Vitão tamo junto hein o cabelo sempre no padrão do Vitão aí marcar pescaria junto com o Vitão tá faltando e aí galera peixe pô gloss pacu assado e aí 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 aí e 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 aí a escapou mano e a escapou nada ó cortou anzol cortou a linha e aí e ali e aí e aí um pouco o ruim do pacou é isso ele corta linha tá vendo aí ó cortou a linha mano o tabu era um Aê, estreando a minha carretilha! Um passego enorme! Uhul! Nossa, tá quente isso aqui, mano! Pega a varinha aí! Aê, pai! Estranhando a ferramenta, hein? Estranhei a carretilha! Solta lá! Esse é o quê? Calma aí, deixa eu filmar aqui a soltura do meu peixe! Uhul! Agora vamos continuar aqui! Dublei, dublei! Que saiu dois! Agora o negócio ficou doido aqui! Tá saindo uma tragua! Aí! Vai! Pega aqui, ó! Só que tá no automático! Não tá no dinâmico, não! Que eu tava vendo! Mais um pacu! Ó! Tá vendo esse dente aqui, galera? É esse dente aqui que corta as linhas! Isso que dá raiva! Entendeu? E ele tá com um parasita bem aqui em cima, ó! Da cabeça, meio verdinho! Não dá pra ver direito! Tá vendo, ó! Diz que depois dá meio-dia! Que que será que é? Pacu? Deve ser! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Uhul! Cadê o outro passaguá? Caraca! Peraí! Aê! Família! Vamos subir! Vai! Aê! Pessoal! Porém, eu aqui com o peixe na mão! Isso aí pra mamãe, pro papai e pros irmãnitos! Beijão pra todo mundo! Vamos soltar água! Aê! Aê! Pessoal! Ah, galera! Aê! Na artificial! Aê, Bet! A trinchinha! A trinchinha, ó! Aê, Fê! Na artificial! Bateu! Aê! Uhul! Artificial! Spinner! Pra compensar a porra da vara que quebrou! Bet! Não quero não! Tô cheio! O que é isso, pedal? Peraí que ele tá com um peixe aqui! Eles tão gravando, papão no YouTube! Aê! Olha a perna! Não! Obrigado! Tá funcionando! Ah, tá filmando? Não! Apoie logo! Aê, amigão! Aê, amigão! Aê, amigão! Aê, amigão! Aê, amigão! Aê! Aê, amigão! Aí galera, o pacuzinho é um pouquinho maior, beleza? Devolver já, senão ele vai pular. Aí Roberto, mais um, deixa um pouquinho para mim. E Tome, me familiarizando. Esse aqui vai lá o pessoal de Americana, hein? Ana, Beto, Brunão, Karine, Tina, Marcião, Bruna, Magrela, Caio e Anca. Magrela, cagou na panela. Tchau, Pacu. Lava ali. Doida. Eita, mãe. Ô, Vídeo, sai de perto. Brau. Caraca, o que? Fui na pesca de barranco. Fui estreando a New Pump, fala aí. E aí, o que você tem para falar dela? Ok. Boa, boa. Mara bonita, resistente. Eu vou falar nada disso, gente. Que é o peixe. Eu disse o que agora? O que você fala? Eu vou falar, depois eu falo. Não, chega perto, pelo amor. Ele é meu amigo ali. Agora eu vou falar, vai. Eu acho que não vai caber nesse café, vai, não. É sério. Eu tenho essa leve impressão. Que coisa... Não, vamos ver, vamos ver. Não sei. Não, acho que cabe, acho que cabe, sim. Chicotão de oito metros. Tem que subir no barranco de novo. O que? Olha lá, dublê, dublê. Olha o Roberto lá, dublê. E aí, Roberto? Dublê? Dublê aqui, ó. Nossa, é grande esse. Batei um pouco de distância, por favor. Brincadeira. Vou tirar a vara, se eu cair de fora. Nossa, mano, eu vi a dorsal dele. Ele é grande, velho. Nossa, Fê. Não cabe... Quase não cabe no passaguá. Agora pode comemorar. Agora sim. Deixa eu segurar a vara aqui pra você. Vou tirar a vara aqui. Já for? Opa. É todo o lado que eu tenho ali, ó. Aí, Fê. Como é que é? Pra ela, Gui. Que bicho grande. Felipe, vem ver esse. Segura? O louco. Olha que bichão, velho. Doze quilos, certeza. Foi? Foi, foi, foi. Caraca, Gui. Boa, Fê. É isso aí, mano. Você vai ver o Fê, hein? Tá pesadinho? Esse é o Fê, galera. Irmão do Dudu, pescador de pirarara. Olha ele lá, ele tá quietinho lá do outro lado, sentadinho. Só olhando. Só olhando, só olhando. É isso aí, Fê. Valeu. 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 Valeu.